É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops! Você vai criar um portal mágico. Ruby! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê! Não chore! Ruby! Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam como... Sei lá, uma chupeta? Ruby! Olha como você está, Groovy! Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo! Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? No sonho... Chegamos... Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram! São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo! Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Ah, não! Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro. Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato, de escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Nada melhor que um bom café da manhã para começar o dia. Que o diga Groovy. Que comeu o seu e o da Phoebe. Hora de sair. Phoebe está tão presa em seu novo livro de mistério que no fim pode chegar atrasada na escola. Quando estamos com pressa, o melhor é o triciclo. Sem congestionamentos, sem poluir e você ainda faz uma atividade esportiva. Oh, não! O pneu está furado e estamos com muita pressa. Quem teria feito isso? Boa ideia, Phoebe. Este é um mistério para um super detetive. Groovy, Phoebe precisa de uma lupa? Ajude ela. Este é um caso para Phoebe Holmes e Dr. Groovy. Hoje, no mistério do pneu furado. Que buraco! Para encontrar o culpado, a primeira coisa a fazer é procurar pistas. O que temos aqui? Hum, três pistas. A primeira parece uma pegada de cachorro. A segunda de gente. E a terceira de pássaro. Por qual começamos, crianças? A primeira. Vamos lá, então. Primeira pista. Pegadas de cachorro. Cuidado, Phoebe! Esse cachorro parece suspeito. Temos que interrogá-lo. Groovy, transforme-se em um cachorro e pegue o osso dele. Senhor cachorro, sabe algo sobre o pneu furado do triciclo desta menina? Este cão não é o culpado. Ele tem um álibi. O coitado está preso por uma corrente. Não consegue sair do jardim. Nossa, está tarde. Temos que andar logo. A pista 1 não era boa. Vamos à pista 2. Segunda pista. Pegadas de gente. Não temos tempo a perder. Vamos em frente com a pista 3. Terceira pista. Pegadas de pássaros. Mistério resolvido. Foi este pica-pau que furou o pneu com o bico. É. Elementar. Delcaro Groovy. Vamos lá, crianças. Não temos tempo a perder. O mistério foi resolvido. Mas não o problema. Não podemos usar o triciclo. E vocês têm que chegar na escola dentro do horário. Estão pensando mesmo que eu? Ufa, nossa. Crianças, lembrem-se. Para chegar em qualquer lugar na hora, é preciso sair com tempo suficiente. Nunca se sabe o que pode acontecer pelo caminho. Não precisa de pistas para saber que esta confusão foi ideia da Fig. Elementar, minhas queridas crianças. Oi, crianças. Hoje é um dia muito especial. É o dia das bruxas. Phoebe, já separou a sua fantasia? Não? Você ainda não tem fantasia? Precisamos dar um jeito nisso. Nesse armário, deve ter alguma coisa para fantasiar a Phoebe e o Groovy. Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Foram a mamãe e o papai. Que sorte, eles trouxeram fantasias novas para a oidinha das bruxas. Crianças, vocês acham que a Phoebe e o Groovy vão se fantasiar de quê? Nossa, que fantasias legais. Que tombo mais bobo, Groovy. Tenha mais cuidado. Olhem quantas crianças fantasiadas. Que divertido. Nós também vamos pedir doces? Legal. Oi, crianças. Sabem o que tem que dizer agora? Isso. Doce ou travessura? Que bom. Eles deram um monte de doces. Mas o Groovy não gostou muito. Ele prefere brócolis. Hum, Groovy. Aonde você está nos levando? Essa casa é meio afastada. É melhor a gente voltar. Groovy, não entra aí. Cuidado. Esse gato parece um cão de guarda. Oh, é a casa de uma bruxa. Ah, que bom. É só uma velhinha. Groovy, você está sem fantasia. Se transforme em alguma coisa para pedir doces. Doce ou travessura? Ah. Groovy se deu bem. Ele ganhou brócolis. Lembrem-se, crianças. Vocês não querem ter dor de barriga. Não comam tudo de uma vez. Feliz Dia das Bruxas. Que fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groovy não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformar... Groovy, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween. Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também quase acertou ele. Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro? Mas muito maior. Assim a Phoebe poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy! Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não! É uma bruxa? Ela se feitiçou? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos. Frankenstein, Joker, Michael Jackson, um rato. Espera, um rato. É isso. As bruxas se assustam com o ratinho. Groovy, transforme-se num maior rato que puder. Maior, Groovy. Maior. Ah, está na hora de levantar. Mas, tenho tanta pena de acordá-los. Olha, uma aranhazinha. Mas, é uma aranha tão bonitinha. Viu? Nem precisa se preocupar. Seria Lucas a aranha? Ah, que divertido. Hmm, tenho uma ideia. Groovy, transforme-se em uma aranha gigante. Poderíamos passear pela cidade como o Homem-Aranha. Viva, a cidade é nossa, crianças. Que divertido. Haha, parecemos super-heróis. Oh, não. Nós a assustamos. Não fomos nós. O filhotinho escapou. Temos que ajudá-la a recuperar seu filhotinho. Vamos lá, Groovy. Você está quase pegando ele. Tente pegar pela guia. Vamos tentar de novo. Cuidado com a rua. Está muito movimentada. Vamos lá, Groovy. Mais uma vez. Oh, não. Haha, viva. Você conseguiu. Muito bem, crianças. Vocês são super-heróis bebês para ela. Bom trabalho. Todos nós que nos esforçamos para sermos bons com os outros. Somos super-heróis. Groovy, Shiggy. Aqui não é lugar de jogar bola. Cuidado, vão acabar quebrando alguma coisa. Por que não deixam a bola e curtem o museu? Vocês adoram dinossauros. O que parece estranha? Você está bem? Crianças, sabem o que está acontecendo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Epa, que máquina estranha. É para pintar os ovos? Um, dois, três, quatro e cinco. São cinco ovos. E de que cor eles vão ser? Vermelho, amarelo, azul, rosa e... Dourado. É o ovo de Páscoa Dourado. É o mais difícil de achar. Vamos esconder os ovos. O vermelho, perto da moita. O amarelo, atrás da árvore. E o rosa, atrás desta pedra grande. Legal! Prontos para brincar? Groove encontrou um ovo. Groove encontrou um ovo. Groove encontrou um ovo. Não, Groove, é um ovo de Páscoa. O coelhinho da Páscoa escondeu os ovos com surpresa. Nossa, um carro de polícia azul. A caça aos ovos começou. Vamos achar todos eles. Groove achou outro ovo. No ovo vermelho tem um caminhão de bombeiro. E os outros ovos? Onde estão? O amarelo. Estão vendo, crianças? Digam ao Groove onde ele está. Isso! O ovo amarelo está atrás da árvore. Que legal! É um escavadeiro amarelo. Crianças, estão vendo o ovo rosa? Eu sei onde ele está. Não, Groove. Aí não. O ovo rosa está atrás da pedra. Que maneiro! Um carro de corrida. Volta um ovo com surpresa. O ovo dourado. Olhem! Aí está ele! Peguem! Groove se transformou em um super-herói. Com certeza vai pegá-lo. Foi quase. Vamos, Groove! Vamos, Groove! Que ótima ideia, Phoebe! Haha! Phoebe foi mais rápida que você. Um ovo de chocolate com surpresa. Um ovo de chocolate com surpresa. Vocês mereceram. Belo trabalho de equipe. E que brinquedos legais. Vamos rever as cores deles? Um caminhão de bombeiros. Isso, vermelho. Uma escavadora. Uma escavadora. Amarela. Um carro de polícia. Isso mesmo, azul. Um carro de corrida. Rosa. Não comam chocolate demais e aproveitem a primavera. Droga. Um carro de rolada. 2. 4. 1.